Olá alunos, mais um vídeo explicativo sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4, ainda falando sobre os botões da barra de ferramentas padrão. Agora o botão que nós vamos conversar se chama localizar e substituir. Está aí o botão localizar e substituir. Já vamos sempre à função teórica. Como o próprio nome indica, o botão localizar e substituir não só permite localizar textos como palavras, frases e até caracteres no texto, como ele também permite após realizar essa localização, por exemplo, de alguma palavra, substituir por outra. Ou localizar alguma sequência de caracteres e substituir por outra sequência de caracteres. Localizar uma frase e substituir por outra frase, e aí vai de acordo com a necessidade do usuário. Mas a ideia é localizar sequências de caracteres textuais, sejam palavras, partes de palavras ou até frases inteiras. Bem, o interessante é isso, é localizar textos no documento e substituir por um outro determinado texto constante de caracteres nesse documento. Como é que funciona na prática esse nosso botão localizar e substituir? Como sempre, observa ele lá na barra de ferramentas padrão, aparece o indicativo do nome dele, localizar e substituir, e sua tecla de atalho no LibreOffice Writer 4.4, que é o Ctrl mais H. Muitas vezes em outros programas a tecla de atalho é diferente, mas observa, no LibreOffice Writer 4.4, localizar e substituir, tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais H. Isso é um ponto relevante que a gente tem que lembrar para a prova, certo? Outra dica, se eu tiver esse texto, por exemplo, curso, concursos, curso, curso, concurso, cursos, mas percebe que nesse texto indicativo eu tenho algumas vezes o texto digitado todo em letras minúsculas, às vezes a letra C maiúscula e o restante minúsculo, e aí variadas formas de diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Por que isso é importante quando nós usamos o botão localizar e substituir? Vamos observar agora. Atenção, eu digitei ali, quando eu cliquei aqui no botão localizar e substituir da barra de ferramentas, ele exibe essa caixa de diálogo que tu pode observar aí na imagem. Nessa caixa de diálogo, nós temos a opção de digitar pesquisar por, eu coloquei ali pesquisar por curso, e depois posso colocar substituir por, botei substituir por aula, certo? Então, eu quero localizar, pesquisar a palavra curso, e gostaria de substituir pela palavra aula. Se eu observar um pouquinho mais, vamos verificar. Como ficaria o resultado sabendo que eu estou no padrão pesquisar por curso e substituir por aula? Bem, por padrão, a opção diferenciar maiúsculas e minúsculas do localizar e substituir está desmarcada. Se essa opção diferenciar maiúsculas e minúsculas está desmarcada, quer dizer que ele não leva em conta a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto. Outra, a opção ali dita somente palavras inteiras também está desmarcada. Isso quer dizer que ele é capaz de localizar, por exemplo, curso dentro da palavra concurso, porque se a palavra somente, se o item somente palavras inteiras está desmarcado, quer dizer que ele não vai localizar somente quando o curso é palavra inteira, mas também quando o curso for parte de uma outra palavra. E no meu caso ali, curso é parte da palavra concursos também. Então, é isso. Como é que vai ficar a minha substituição? Então, observa o texto indicado original ali para ti, aqui em cima, observa, aqui em cima nós temos o texto original e agora as opções sem marcar, diferenciar maiúsculas e minúsculas, sem marcar somente palavras inteiras. Eu vou pedir para substituir todos agora. Olha como é que ficou. Onde tinha curso virou aula, onde tinha concursos virou conaulas, porque como não está marcado a palavra inteira, ele substituiu onde tinha curso por aula, inclusive dentro da palavra concurso. E aí ficou aula, aula, conaula, aulas. Percebe como estava antes, onde tinha curso lá a primeira palavra, ele substituiu por aula. E percebe que em curso a primeira letra, a letra C, era maiúscula. E eu pedi para substituir digitando curso todo em letras minúsculas. Mas como ele não está levando em conta a diferença das maiúsculas e minúsculas, ele conseguiu substituir por aula também. Outra opção, então, seria marcar a opção diferenciar maiúsculas e minúsculas. Se eu marcar essa opção como eu fiz agora e clicar em substituir todas, ele só vai localizar quando ele encontrar curso em letras todas minúsculas, que é como eu digitei. Eu digitei curso todo em letras minúsculas. Onde eu tiver curso com alguma letra maiúscula, ele não vai conseguir localizar e substituir. Vamos verificar? Observa, aquele primeiro curso que tinha letra C maiúscula, ele não substituiu, porque eu tinha digitado curso todo em letras minúsculas. E observa, eu pedi para diferenciar as maiúsculas e minúsculas. Agora, onde tinha curso dentro da palavra concursos, lá estava todo em letras minúsculas, e ele substituiu por aulas e ficou conaulas. No outro curso, não alterou, mas aquele curso que estava ali ao lado do primeiro curso todo em maiúsculas, ficou a aula, porque aquele estava todo em letras minúsculas. E assim sucessivamente. Vamos fazer mais uma outra opção. Vou marcar agora somente palavras inteiras. Olha lá o meu texto original. Se eu pedir marcar somente palavras inteiras, ele só vai localizar curso quando o curso for de fato palavra inteira. E nesse texto, eu tenho uma, duas, três vezes a palavra curso como palavra inteira. As outras estão dentro da palavra concursos, dentro da palavra concurso, ou dentro da palavra cursos. Mas ele só pode substituir agora quando for curso, palavra inteira. Vamos fazer isso agora, substituindo. Percebe, ele substituiu aquele primeiro curso por aula, depois aula, aula lá. Mas onde tinha curso dentro da palavra concursos, ele não substituiu. E onde tinha curso dentro da palavra cursos, em função daquele S, ele também não substituiu. Essas são algumas opções que nós temos, então, para localizar e substituir do nosso LibreOffice Writer. Aqui é muito importante que tu faça alguns testes em casa, tentando localizar e substituir, e alterando essas opções que eu alterei, para verificar com mais precisão a funcionalidade desse comando. Ok? Que menu ele se encontra? No menu editar. Isso também é importante sempre lembrar qual é o menu de cada comando importante. Ele está lá no menu editar, com a tecla de atalho Ctrl mais H. Isso é importante, porque a tecla de atalho Ctrl mais H é o localizar e substituir, como tu pode observar aí na imagem. Mas a tecla de atalho Ctrl mais F é só para localizar, não serve para substituir. Então, se for somente localizar, é Ctrl F. Mas se for localizar e substituir, aí é o Ctrl mais H, como descrito ali na imagem. E sempre lembra que esse comando se encontra dentro do nosso menu editar do LibreOffice Writer 4.4. Ok, pessoal? Era isso sobre esse comando. Se gostou do vídeo, marca gostei. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá. Isso é muito importante para nós, certo? Até o próximo vídeo, então. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho